Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt, do canal Alma em Flor. E eu vim hoje replantar uma ripsalis, uma pseudo-ripsalis, se eu não me engano é a ramulosa, maravilhosa, que eu sou apaixonada, que eu fiz muda, eu fiz poda dela com vocês no canal. E ela tá num local muito alto aqui, eu tô com muita dificuldade de regar, e ela acabou que algumas folhinhas estão desidratando, mas olha que coisa rica, ela não toma sol, é o calor que faz isso. Olha que tom maravilhoso! E aí ela tá assim, olha como ela já encheu. Aqui é uma muda que eu fiz folha, já tá soltando o brotinho. A outra muda que eu fiz, a outra folha que eu fiz muda com vocês, ó, está com o brotinho, e ela cresceu demais. Como essa cuia tá muito sem vergonha pra ela, eu vou plantá-la neste vaso, que é aqueles vasos de parede, pra que ela possa super se desenvolver. E vou incorporar mais uma mudinha que eu tenho aqui em casa, que tava perdidinha, pra que ela possa se desenvolver ainda melhor. Bom, então vamos soltar, sempre amassando o vaso. Olha só, deixa eu tirar essa muda. Primeira, que tá aqui. Olha que coisa linda! Essa ripsális é um encanto. Olha como enraizou! Aqui também, chegou lá na manta de bidim. A raiz passou pela manta. Aqui vai acabar. Deixa eu ver se eu consigo. Quebrou. Quebrou a raizinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou espalhar essas mudas neste vaso, que por ser um vaso longo, né, comprido, vai ter espaço pra essas raízes se desenvolverem, ainda que eles não sejam tão compridos. Então, eu vou colocar a primeira aqui nesse cantinho. Primeira muda vai vir aqui nesse cantinho. Vou colocar a muda central aqui na ponta. Depois eu filmo mostrando pra vocês. enterrar o torrãozinho aqui. A outra muda que eu fiz, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. só tô abrindo um buraquinho e completando com o substrato. O substrato da Carolina sóio, gente, é maravilhoso pra enraizamento. E aqui, neste canto, eu vou colocar essa muda que tá fraco de raiz. Olha, tem pouquinha raiz. Então, vou até colocar um pouquinho do Carolina aqui, já que esse substrato que eu tenho aqui não é Carolina. Nossa, é uma Ripsalis que eu sou verdadeiramente apaixonada. Super master apaixonada. E vou jogar esse substrato aqui, mesmo com as pedrinhas. E agora, só preciso escolher um local pro maridão se virar pra pregar. Né? Já sei que ele vai falar pra mim, não, mas o que você tá me pedindo, olha, a planta, isso é difícil e que não sei o que, que não sei o que lá, mas, enfim, né? Ele sempre dá um jeitinho de fazer as minhas, atender os meus desejos. Então, agora, deixa eu virar pra você. Então, o meu vaso ficou assim. Aqui eu tenho a muda central que tá precisando de uma hidratação. Eu vou pegar, eu guardei água de chuva, vou plantar, vou regar. Aqui tá a outra muda que eu incorporei. Aqui tá a muda que eu fiz e aqui a outra muda que eu fiz. Gente, pra fazer muda dessa planta, basta cortar uma folha e espetar. É uma muda nova. Olha que graça. Olha o tom que ela tá adquirindo só com o calor. Olha esse galho, o tom, só com o calor, ela não toma sol. Olha, olha isso. Essa planta eu acho bonita pela folha. não é a flor que me encanta, é a folha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de ver como ela se desenvolveu. Achei que ela super se desenvolveu. Tô muito satisfeita e feliz. Vou colocá-la num outro canto. Agora eu preciso escolher onde eu vou pregar esse vaso. é uma planta que eu sempre quis muito. Comprei uma muda e de uma muda fiz mais duas mudas e agora incorporei uma terceira pra ver o meu vaso ficar mais cheio. Eu amo as ripsales. Eu acho que são cactos de cultivo maravilhoso. Basta você colocá-las num ambiente, os dois tão pegando fogo aqui, num ambiente que tenha calor, porque é um cacto, mas que o sol seja filtrado e com umidade do ar um pouquinho acima porque é um cacto epífito. Então os cactos epífitos gostam dessa composição. A gente tem que aprender a trazer para a planta o que ela tem na natureza. A gente tem que reproduzir o mais próximo possível porque assim o sucesso no cultivo é garantido. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!